Nós vamos falar de nomes do governo, Mercadante no BNDES, Bernardo Api vai para a equipe do Haddad, Galipo, vão falar que essa gente, porque reação do mercado, o que disse Lula sobre privatização, tem muita coisa importante, o mercado tendo chiliquinho, que é como de hábito, né, porque acha que quem ganhou a eleição deve quase pedir desculpa por ter ganhado a eleição, não deve. Inclusive, agora, não significa que essa gente deva ser ignorada também, claro que não, né, mas é preciso reconhecer que existem domínios, e existe um domínio que é o domínio da política. Não, eu vou, eu agora estou numa missão democrática, eu agora, eu na condição de liberal de verdade, mesmo quando eu discordo de escolhas, Eu quero relembrar os pressupostos de uma sociedade liberal democrática. Hum, e eu sou muito radical nisso. Não pisco pra canalha. Haddad anuncia a equipe, vamos lá. Vamos lá, futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje o nome de Gabriel Galípolo, como secretário executivo do Ministério da Fazenda a partir do ano que vem, será o número 2 da pasta. Confirmação dada após uma reunião de Haddad com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, segundo ele esse encontro foi ótimo, e mais cedo o petista já havia se reunido também com o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Galípolo, que é formado em Ciências Econômicas, mestre em Economia Política pela PUC, professor, foi professor da universidade, presidente também do Banco Fator, entre 2017 e 2021. Vamos falar mais um pouquinho do Galípolo, porque aí fica essa coisa assim, ai o mercado, ai o Haddad, meu Deus, é preciso alguém menos esquerdista do que o Haddad. Gente, o Haddad é menos esquerdista do que eu, mas em qualquer modo. Ai, oh meu Deus, oh não, vai, quem é o Galípolo? Vamos falar um pouco, o cara é um banqueiro de esquerda, oh meu Deus, essa coisa, essa quantidade de banqueiro de esquerda que tem no Brasil é uma perdição isso, no Brasil e mundo afora, vai. Gabriel Galípolo chega à Secretaria Executiva do Futuro Ministério da Fazenda na posição de conciliador entre ideias heterodoxas alinhadas ao histórico do PT e preferências e entendimentos dos agentes financeiros, ou seja, um discurso mais alinhado ao mercado. A gente falou ontem que aconteceria e hoje pela manhã Galípolo já participou de uma reunião de Haddad com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, em que eles discutiram assuntos gerais sobre o funcionamento da pasta e do pessoal. Galípolo, como a gente disse, foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021, deixou a instituição durante uma reestruturação depois da venda da Fator Corretora para o BTG Pactual. O banco, fundado em 1973, tem tradição na participação em programas de privatização e parcerias público-privadas, as PPPs, áreas em que Galípolo também atua através de uma consultoria própria desde 2009. Até por isso, o nome dele chegou a ser cotado para a presidência do BNDES. Desde fevereiro desse ano, Galípolo é também conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Depois de deixar o Banco Fator, Galípolo atuou informalmente durante a campanha de Lula à presidência como conselheiro sobre o mercado financeiro e um interlocutor com a Faria Lima, com o mercado financeiro. Ele chamou a atenção a acompanhar a presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, num jantar com empresários, isso ainda em abril desse ano. É, e aí, ah não, mas ele já escreveu livro em companhia do Beluso, oh meu Deus, tá faltando ortodoxia. Agora, quem ganhou a eleição foi o Lula. Ah, então agora, bom, aí o Lula hoje falou, né, disse, o banco nunca ganhou tanto dinheiro como o meu governo, também o mercado, tá, ele falou, mas também os bancários. E de fato, né, quer dizer, o que foi que ele fez? Ah, mas não podemos viver do passado. Não, não pode viver do passado, mas o Lula também não pode consultar cada menino que tá operando na mesa do mercado pra saber quem ele deve nomear, porque senão eles vão pedir todas as réplicas do Paulo Guedes. E aí, vai chegar no fim do ano, num orçamento, e não tem dinheiro pra tocar nada. E pega o orçamento do ano que vem, no orçamento do ano que vem, aí a saúde perde 16,6 bilhões, a educação perde 5 bilhões, o Minha Casa Minha Vida recebe só 34 milhões. Não, superávit é bom. Qual é a qualidade dele? E o Lula chega com uma ordem de compromissos. Aliás, já nomeou o Bernardo Api, também, né, ele vai pra Secretaria Especial de Reforma Tributária, que é a reforma tributária que se tem de fazer. Bernardo Api, outro que já trabalhou pra governos petistas, etc., mas que não é um esquerdista heterodoxo, que, aliás, também é preciso fugir de certos nomes, né, ah, fulano é heterodoxo, parece que ele é um monstro, um bandido, né, porque o ortodoxo, geralmente aquele que se diz ortodoxo diz, eu estou certo, eu sou o ortodoxo. O ortodoxo ou heterodoxo também varia um pouco segundo pontos de vista, né? Ou então, o sujeito é desenvolvimentista. Se você entender o desenvolvimentismo como aquele que vai se endividar irresponsavelmente pra promover desenvolvimento, isso é ruim. Agora, se você entender que desenvolvimentista é qualquer pessoa que fala em desenvolvimento, aí então você é um idiota. É preciso fugir um pouquinho desse negócio.